Muito bem pessoal, agora nós vamos dar sequência ao nosso estudo falando sobre os grandes períodos históricos da civilização grega. Então o período arcaico, homérico, clássico. Mas antes de falar sobre esses períodos, é importante perguntar de onde vieram esses povos que formaram o povo grego, quem eram, de onde vieram. Então é importante trazer um pouquinho esse resgate histórico. Então vamos em tela aqui ver alguns dos nossos slides para situar a origem da Grécia na formação das suas etnias. Então nós vamos ter diferentes culturas se formando e que vão depois integrar o que ficou conhecido como civilização grega. Por exemplo, a cultura civilização cretense, que regressa lá ao ano 2000 a.C., que estava localizada na Ilha de Creta, que durante muito tempo foi uma grande potência. Muita arquitetura avançada, grandes palácios, então já tinham lá a tecnologia dos aquedutos. Então há toda uma cultura muito desenvolvida que depois vai ser atacada, que vai ser invadida, certo? E em boa medida vai receber uma influência grande de outros povos, mas isso vai se manter e vai influenciar também na formação do povo grego. Outra grande cultura, a Micênica, na cidade de Micenas, que foi fundada pelos aqueus, que era o povo originário da região indo-europeia, que é chamada as migrações arianas. Lembra dessa palavra ariana? Te lembra mais alguém? Lembra que o Hitler ressuscitou esse mito da raça ariana, que seriam os primeiros povos originários da região indo-europeia? Então eles eram altos, loiros e belos, aquele modelo que foi perseguido de um modo totalmente doentio e patológico, de criar um alemão por mudanças genéticas a partir dessa ideia, desse mito ariano. Então esses povos, essas migrações arianas tinham lá então os aqueus, que eram povos originários da região indo-europeia. Além dos aqueus, vieram também os dórios e os eólicos, que entraram em conflito fortíssimo. Esses povos, essas duas civilizações, gente, estão aqui agora, a cretense e a Micênica. Quando os aqueus entraram, eles ajudaram a formar a civilização Micênica, mas depois os dórios, os eólicos, nesses fluxos migratórios, invadiram essas regiões e causaram grande destruição no primeiro momento pelos conflitos e depois começaram então a recriar, a reconstruir a partir da sua cultura. Então esse choque de cultura, esse encontro de culturas, muitas vezes violento, agressivo, sangrento, foi uma espécie de processo de destruição criativa. Por que uma destruição criativa? Porque na medida em que se destrói culturas antigas, costumes e tal, você também reconstrói e cria outros. E sob essas ruínas, digamos assim, é que vai se levantar essa civilização grega. Então o grego, o povo grego é uma mistura de egressos da ilha de Creta, da civilização cretense, dessas misturas de eólicos com dórios, com aqueus, com jônios, todos os povos dessa região que em algum momento vão se encontrar em conflito, em luta e que depois isso vai se acomodando, vai se acomodando e é a partir então desse caldo étnico, cultural, é que vai emergir o que depois foi chamado de grego, que na verdade quem chamava de grego eram os romanos, os gregos não se chamavam de gregos, só depois é que isso acaba se tornando uma denominação em relação àquele povo. Vamos voltar aqui em tela e ver mais algumas informações. Muito bem, então aqui tem uma imagem, essa imagem aqui, são sacos de azeitona, das olivas. Então, dadas as limitações geográficas para os grandes plantios, a economia grega vai se diversificando principalmente com o comércio marítimo, a pesca e depois o artesanato artístico. E os dois grandes produtos que hoje poderíamos dizer que se tornaram commodities na época, sem dúvida nenhuma foi o vinho e o azeite. Começamos aqui então, duas imagens para você ver, uma da ilha de Creta atual, claro que existe, está lá a ilha, que hoje integra essa região toda, aqui a cidade em ruínas de Micenas, que também já foi uma cidade imponente, uma referência, um grande centro urbano na sua época. E aí, na sequência, então, a gente vai começar com a visão histórica do período micênico, do século XV ao século X a.C. Foi um forte período migratórico, a vinda dos aqueus, uma criação de novas cidades, palácios, templos religiosos e fortificação de defesa contra os invasores. Então, esse foi o período micênico. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o período homérico, tá? Então, atenção aqui, o período homérico, ele, por que ele recebe esse nome? Porque é nesses séculos que nós vamos ter então a sistematização que, inclusive, teria sido organizada na fase ali do pisístrato, começando e depois clístenes, né? E depois os que vieram, né? Posteriormente a eles, tomaram medidas para organizar toda essa tradição oral, né? Então, a escrita começa a se tornar algo efetivo, quer dizer, surge uma escrita codificada, organizada, sistematizada, um pouco antes desse período, mas vai se consolidar aí, principalmente com a organização de toda essa tradição oral que existia, né? Na Ilíada e nas histórias contadas pelos poetas, né? Pelos trovadores. Então, quer dizer, era muito comum que os grandes feitos dos reis do passado, então Agamenon, Menelau, Heitor, o rei Príamo e Troia, a figura de Aquiles, então tudo isso era contado em forma de poemas, né? Em forma de versos. Então, era uma maneira de manter viva essa memória. Então, isso tudo é organizado em duas obras que são sistematizadas, que é a Ilíada e a Odisseia. Então, como atribui-se a Homero, né? Esse feito ficou como um período homérico, porque é um período que você vai perceber o quê? Um resgate dessa cultura, uma valorização dessa cultura, né? Vamos ver em tela aqui mais algumas informações sobre esse período. O período homérico, então, vai do século X ao século VII a.C. Outros povos, como os Dólios, Jônios e Ólios, invadem a região, dando origem a novas cidades. Predomina uma cultura oral que reúne boa parte da mitologia grega, redundando depois as obras de Ilíada e da Odisseia, certo? O que é importante destacar desse período? Temos aí o início de uma consolidação de uma identidade nacional. Veja, a mitologia, a religião grega, ela é muito forte. Então, é um panteísmo, né? Crença em vários deuses. É um panteísmo antropomórfico. Então, esses deuses têm formas humanas. Então, as pessoas realmente acreditavam. Lembra da historinha do Pisístrato? Ele chega com uma bela moça dizendo que essa aqui é a deusa Atena e ela veio aqui para que vocês me acolham. Ela quer que eu seja o governante da cidade e as pessoas acreditavam. Ele foi acolhido, avacionado e tornou-se governante, entende? Então, veja o nível que a coisa estava. Isso na Idade Média também aconteceu durante um período depois da Idade Média. A ideia de que o rei era rei pela vontade de Deus, né? Que o rei, então, ele era de escolha divina. Então, veja, ao sistematizar essas obras, ao organizar, quer dizer, colocar isso de uma forma oficial, você cria toda uma literatura, né? Você vai dando identidade. Então, o que dava identidade à cultura grega era principalmente a sua mitologia, a crença de que o mundo natural era governado pelo mundo sobrenatural. E eles tinham uma imaginação fantástica para isso, né? Então, todas as questões, você tem lá figuras como as ninfas que vivem nas florestas, você tem lá o sátiro, né? Que é um homem, mas com patas e chifres, né? Que aparece em alguns filmes aí, como, por exemplo, as crônicas de Narn, né? Vão resgatar vários desses personagens. Você tem a figura do ciclope, das sereias, né? Dos titãs, dos semideuses, dos próprios deuses, um deus que cuida dos oceanos, Poseidon, o rei dos céus, né? O grande deus acima dos deuses, Zeus, Afrodite, deusa do amor, Hades, lá dos infernos, né? Quer dizer, então, tem deus para tudo. Por quê? Qual que era a ideia? Era explicar algum fenômeno, explicar alguma situação. Então, uma grande onda não é só uma grande onda, é Poseidon sacudindo seu tridente, é o Krakens, né? Entende? Então, essa que é a ideia que tem que ficar para vocês. Essa cultura religiosa, ela deu uma unidade no primeiro momento formou essa unidade cultural na Grécia.